O meu maior, não vou dizer maior, porque teve um aí que foi pior, mas foi quase o maior perrengue da minha vida. Foi uma vez no México, que a gente sempre passa meio mal do estômago no México, né? Que não tá acostumado com pimenta, o pessoal dá umas comidas que a gente nunca viu na vida. E aí, aquele dia lá, eu comi alguma coisa na estrada, que as meninas não comeram, eu não sei o que que era. Eu sei que antes de ir pro show, assim, já tava meio mal, né? Cheguei na van, assim, barriga parecia que tava com três meses de gravidez ali, né? Não sabia o que tava acontecendo. Já expurguei na rua da ida pro show. Chegando no show, eu virei tipo a menina do exorcista, assim, aquele dia, assim, do nada, assim. Tipo, acho que eu vomitei umas 40 vezes só. Não tinha onde pôr, inclusive, o meu vômito lá no show. Então, o produtor pegou tudo que tinha ao redor. Balde, sacola plástica, coisa de merchandising, mala. Eu vomitei em tudo, assim, tipo, foi destruição absoluta do camarim. Sem querer, tá? Gente, não façam isso se puderem. Eu tava tão mal. E ele, não, não, eu vou tocar, eu vou tocar. A nervosa nunca tinha, foi na nervosa isso. Nunca tinha cancelado um show. Aí, fui levantar, né? Não, vou tocar, vou tocar. Levantei, assim, mole pra galera. Fiquei, ó, vou tocar. Aí, quase desmaiei. Aí, a galera viu que eu não ia conseguir tocar, assim. Aí, o produtor já veio me dizer que a mãe dele já era enfermeira, já, né? Então, já me carregou a mãe dele, enfermeira, assim. Fui que nem Jesus na cruz. Aí, assim, no meio da galera, o pessoal me carregando. Aí, eu cheguei, me levaram no hospital. Me botaram numa cadeira de roda, aquele dia eu não conseguia caminhar também, porque eu tava tão mal. Aí, me botaram lá na maca, né? A mãe do produtor ficou me cuidando lá. Me botaram um soro, que eu tava vomitando, passando muito mal. Aí, a velha ficava apertando o meu soro, assim. Ela, tá bem, tá bem. Eu ficava, tipo, mano, eu tenho medo de agulha, eu vou desmaiar, caralho. Para de futucar a minha agulha. A única coisa que eu lembro, assim, de verídico, que, tipo, assim, que eu tava lá, aconteceu, foi eu passando, tipo, muito mal, precisando ir no banheiro, assim, e vomitando, indo no banheiro ao mesmo tempo. E a Fernanda, tipo, amiga, foi aquele dia que, assim, eu e a Fernanda selamos o nosso pacto de amizade e irmandade, assim. Foi que a Fernanda segurou o meu soro, o meu balde, pra eu vomitar, enquanto eu estava no banheiro. Foi a coisa a mais nenhum amigo do mundo vai fazer. E segurar o soro e o balde e dizer, vai, Lu, tá tudo certo, Lu. E eu, ela que nem um exorcista. Pra, né, fechar com chave de ouro, o produtor foi feito de refém na casa. O povo não entendeu, o povo achou que eu ia nervosa, no dia não ia tocar, porque, sei lá, sei lá, algum probleminha de equipamento, alguma coisinha boba, assim, que jamais a gente ia deixar tocar por causa disso, porque realmente eu não conseguia ficar de pé. Aí fiquei três dias encalhada naquela cidade, porque eu tava mal, não conseguia fazer nada. Aí foi isso, aí remarcaram o show, a gente tocou outra data lá no México pra compensar essa, mas foi a vez que eu mais passei mal na minha vida, eu achei que eu ia morrer, eu nunca precisei ir pra um hospital numa tour. Foi a única vez, foi o único show cancelado a nervosa, o único show que o produtor foi feito de refém, show que selou a amizade com a Fernanda também, que nojeira do caralho, mas selou a amizade. Foi isso aí, acho que foi o meu pior perrengue em tour. Eu acho que eu não sei fazer mais nada, na real, na vida, assim, sinceramente, se eu fosse quitar o meu trabalho como batera, assim, eu não sei o que eu ia fazer da vida. Então, no matter what, não interessa o perrengue, não interessa a situação, a correria, o que que ganha, não interessa. É o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, é o que eu dediquei a minha vida inteira pra fazer. Às vezes não faço tão bem, confesso que às vezes não faço tão bem, mas fizemos o melhor aí, é o que eu gosto de fazer. Eu nunca vou largar, não interessa o que eu sofra. Eu prefiro sofrer na estrada do que, sei lá, deprimir num escritório, por exemplo. Nada contra quem trabalha no escritório, tá gente, eu trabalharia lá também, mas já que dá pra passar perrengue na estrada, eu tô preferindo. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri